No mundo das finanças e investimentos, tem a questão de que é muita coisa e se você não organiza direitinho, você não vai entender nada, como eu não entendi a vida inteira. Hoje em dia não tem desculpa, dá pra todo mundo aprender, é questão de prioridade, se você quer aprender ou não. E eu não culpa, galera, eu também não estudei sobre educação financeira por 36 anos, quem sou eu agora pra falar? Pô, galera, vamos largar, mano, você é burro, porque eu tô largando e quero que você vá nessa comigo também. E eu comecei a estudar, aí lendo livro, comprando livro em sebo, peguei livro que eu tinha, ia no sebo, trocava por outro de finanças. E o YouTube, mano, o YouTube é incrível, né? Você aprende até mandarim no negócio se você quiser, né? Então tem de tudo, tem sites de corretora, tem ebook de graça em tudo quanto é canto, tem curso pra caramba de graça no YouTube. Então comecei a aprender, só que sempre passo a passo explicando uma coisa de cada vez. Porque se você mistura muita, já ferrou, a pessoa já não vai entender, então vai com calma. Eu não vou te ensinar a ser milionário ou bilionário, e eu nem vou garantir nada disso. Mas ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida, isso eu garanto que eu consigo fazer o CT. Uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser todo cagado. Não é a mesma coisa. Muita gente que ganha pouco e já tá sem dívida, já tá montando reserva de emergência, já tá com uma graninha começando a investir, e continua pobre. Mas já é uma mudança que a pessoa já consegue sair pra viajar no fim do ano, já consegue comer uma coisa legal no fim de semana, talvez com a mulher, e pegar um cineminha. Diferente daquela vida miserável, pra mim, o melhor de todos, o homem mais rico da Babilônia, o segredos da mente milionária, pai rico, pai pobre, tem um que eu gosto muito, que chama a psicologia financeira. Ele é mais novo, e é muito bom, ele fala sobre como o dinheiro tem muito a ver com a forma com que você pensa. Ele fala uma frase que é mais ou menos assim, tipo uma pessoa que ganha menos, mas com alto controle, vai viver muito melhor que um cara super rico, mas que é desesperado pra gastar dinheiro, né? Esse é muito bom, é inacreditável o tanto de gente que mudou da água pro vinho, da pobreza pra riqueza, por causa de um livro. E isso é uma coisa que a gente tem que incentivar, sabe por quê, mano? A gente não gosta de livro, só que lá na escola, a gente era obrigado a ler alguns livros, que pô, você pega um adolescente que tem que ler o Guarani, velho, pô mano, bota um livro mais legal lá. Tudo bem, tem que ter, ah, é parte da história, é patrimônio cultural do Brasil, só que se a pessoa não gosta daquele livro e é forçada por anos a ver um livro de um assunto chato, ela vai achar que todo livro é chato, mas pra quem tá começando a estudar sobre educação financeira, o primeiro foi o Segredos da Mente Milionária, porque ele é um livro bem fácil, bem prático, e como você pode pensar sobre dinheiro de uma forma diferente do que a gente aprendeu a vida toda. Educação financeira é algo que se aprende, que matemática se aprende, português se aprende, futebol se aprende, inglês se aprende, mas finanças você acha que você não tem que aprender? A gente tem que aprender, e nunca aprendemos na escola, então é pra gente correr atrás. Quando a gente pega um livro desse, a gente começa a pensar, caramba, velho, olha só, mano, pode crer, que burro que eu fui a vida inteira. Mas um livro que eu acho muito legal, pra quem não gosta muito de finanças ainda, mas quer começar, é O Homem Mais Rico da Babilônia, porque ele é um livro de histórias, e você aprende com as histórias, não é sobre investimento, sobre bolsa de valor, não, é de um cara que começou a aprender com um cara que era rico pra caramba na Babilônia, e isso começa a te dar uns, caramba, olha isso, nunca tinha pensado, olha, isso é interessante, estudar sobre investimento, por exemplo, baita negócio incrível. Os princípios são válidos pra todo mundo de qualquer lugar, de qualquer época, seja pobre ou seja rico. Os princípios daquele livro vão ajudar a mudar a mentalidade. E começa aqui, né, se você não mudar a tua cabeça e começar a pensar, caramba, eu quero, nesse livro, eu falo, né, que qual que é o primeiro passo pra você mudar de vida? É você estudar? Não. É você ler um livro? Não. É você fazer renda extra? Não. É você ficar de saco cheio e falar, caramba, eu cansei dessa vida podre aqui, mano. Todo mundo vivendo uma vida da hora, todo mundo postando fotinha no Instagram toda hora, eu sou todo cagado aqui, mano, não tenho dinheiro pra comprar uma tubaína. Se você não fica de saco cheio, você não vai ter garro se o cliente vai falar, eu vou me matar agora, mas eu vou mudar de vida aqui, porque vai exigir esforço. Não adianta falar que, ai, não, é só você investir aqui que você vai ficar milionando. Vai o caramba, você vai ter que trabalhar que nem uma jumenta. Vai ter que trabalhar, vai ter que fazer renda extra. Mas eu falo, galera, não é fácil. Não vou falar que, ai, ai, ser milionário, é só você mudar seu mindset. Não, você pode mudar, mas você vai ter que ralar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer uma renda extra. Porque, às vezes, a pessoa chega e fala, pô, Duda, eu tô ganhando aqui R$1.300 e não consigo mudar de vida. O que que eu faço? Mas não vai mesmo com R$1.300, cara? Pô, mano, pra que você quer gastar cinco pau no celular, mano? Pra que você quer ir na balada mais cara? Dá pra você fazer tanta coisa, dá pra você curtir de graça. Eu não gosto de cartão de crédito. Eu falo, não, pelo amor de Deus, para de usar cartão, para de fazer dívida, para de fazer parcelamento, porque todo parcelamento se torna uma dívida. Ah, Duda, mas o cartão de crédito dá bônus. Tudo bem, mas eu tô falando pra quem tá todo lascado na vida e que eu não tô preocupado com bônus. Eu tô preocupado em quitar as dívidas dele. O cara lá do outro canal falou que, em vez de eu pagar a vista, é melhor eu parcelar e depois eu vou lá e antecipo as parcelas e ganho desconto. Não é sábio eu falar isso num país que ninguém tem noção nenhuma de investimento, de educação financeira e que tá quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. A treta é que o cara, pobre, vai parcelar a água, vai parcelar a TV, vai parcelar o violão, vai parcelar a câmera, vai parcelar o gasolina, a compra do mês. No final do mês ele não tem dinheiro nem pra comprar, nem pra pagar as parcelas, muito mesmo pra antecipar nada, entende? Eu acho complicadíssimo esse negócio do cartão de crédito. E eu entendo que ele dá bônus, que dá milha. Hoje eu uso o cartão de crédito. Só que eu falo o seguinte, se você tá usando o cartão de crédito pra ganhar ponto e milha e bônus, beleza, cashback, beleza. Se você tá usando o cartão de crédito porque você não tem dinheiro pra pagar, não compra. A opção não é comprar no cartão ou a opção é não compra. Pro meu público, que é um público lascado e endividado, não aconselho a usar cartão. Educação financeira. Não gaste mais do que você ganha. Não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro. E tente investir um pouco todo mês. Se você souber essas três coisas, você já vai ter melhor que 99% das brasileiras. Então, não gastar mais do que você ganha tem a ver com você ser pé no chão. Seja um pobre consciente. O que é o pobre consciente? É o pobre que sabe que ganha pouco e que não dá pra ter a vida do rico. Porque enquanto o pobre tenta viver a vida de rico, vai continuar pobre. De tênis caro pra caramba, de andar de Uber toda hora. O que tem de pobre que fala que não anda de busão, fala, pelo amor de Deus, que mundo você vive? Aí tem pobre que ganha dois pau por mês e fala que você anda de Uber. Caramba, você é o cara mesmo, hein? Aí o segundo ponto é, não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro. Claro que tem situações que o cara precisa comprar o leite, precisa gastar no médico, alguma coisa. Mas as pessoas são viciadas em comprar coisa sem ter o dinheiro. Aí chega e ela compra uma TV de 75 polegadas, parcelada em 48 meses. Compra um celular de 5 pau. Tudo parcelado, tudo parcelado. O cartão de crédito, ele é uma forma maravilhosa de você quebrar essa regra. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão de crédito. Vai fazer cagada. Mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, é o primeiro passo, né? Começa aqui, né? Porque você faz o que primeiro você pensou. Se você não mudar, é o que o cara falando ser gregosamente milionário é muito também, né? Se você não mudar a sua forma de pensar sobre as coisas, o Brasil é um país que valoriza muito o ter, né? Ter coisas. Quem tem coisas é mais bem visto. Quem tem pega mulher. Quem tem coisa é o bambambam. Olha o cara, manda iPhone e tal, né? Só que não muda em nada o fato de que quando você chegar na tua casa, você vai lembrar que você é pobre, lascado e que não tem dinheiro pra... Não tem lugar pra cair morto. Então, mudar a mentalidade, por exemplo, a ponto de pensar. Ser rico não é você ter um iPhone, ter um Nike Air Jordan ou ter, sei lá, ir na balada mais cara tomar Heineken. Ser rico é você ter dinheiro sobrando no banco e não dever nada pra ninguém, financeiramente falando. Então, esse é o primeiro ponto. Você já tem dinheiro sobrando no banco? Você já montou uma reserva de emergência? Já quitou suas dívidas? Senão, você vai viver sempre uma pessoa, sabe? Ou totalmente ferrada, ou a pessoa que tá no limite ali, na corda bamba. Sabe aquele negócio? Ai, meu, tomara que não estoure o chuveiro esse mês, porque eu não tenho dinheiro pra nada. Se acontecer, se furar o pneu do carro, eu tô ferrado. Quer mudar de vida? Trabalha. Seja simples. Por quê? Porque se você for o ostentação, sem noção ou vida louca, tudo que você ganha no trabalho vai torrar com balada. E invista. Por quê? Porque é o investimento que vai fazer você ter um patrimônio. O trabalho é o principal. Investimento de pobre não muda a vida de ninguém. Se você tem mil reais hoje e você investir num CDB, daqui a um ano você vai ter cem reais de lucro. Pô, véi, se eu fizer duas horas de Uber, eu já ganhei cem conto hoje. Se eu fizer um bico de pedreiro, eu ganhei cento e cinquenta pau. Se eu fizer uma faxina, eu ganhei cento e cinquenta pau em um dia. Você percebe que um dia de renda extra já me dá mais dinheiro do que um investimento de um ano inteiro botando mil reais? Então, essa que é a ideia. Trabalhe, faça renda extra pra você ter dinheiro pra você investir e multiplicar ele no longo prazo. São muitas formas, mano, tipo de renda extra. São várias possibilidades. Tem possibilidade de você fazer coisa pela internet, sem nem sair de casa, né? E muitas vezes, aquilo se tornou uma empresa. Eu costumo falar que a minha vida estudantil começou quando a minha vida escolar acabou. Quando eu saí da escola, eu comecei a ter gosto. Por quê? Porque eu comecei a estudar o que eu queria. Na escola, você tem que ler o que eles mandam. Eu prefiro ser um cara que não tem caras pesadas, mas que sabe ensinar do que um especialista que todo mundo vê. Eu falo no começo do meu livro. Eu quero que todo mundo entenda. Se a pessoa mais de um mente do universo não entender, eu vou me sentir infeliz. Quero que a pessoa mais simples, que não tem estudo, não tem faculdade, consiga entender tudo que tá escrito aí. Tá bem simples, mas tá bem legal. Tô muito feliz com a leitura desse livro. Espero que a galera goste, né? Esse aí, por exemplo, eu não falo muito, eu não me aprofundo muito sobre investimentos. Educação financeira, mentalidade, dica de economia, como economizar, como viajar gastando pouco, como economizar nas contas de energia da sua casa, coisa prática, sabe? No supermercado. E muita coisa falando sobre mentalidade, metendo o pau em ostentação, que é uma coisa que eu meto o pau com gosto e me perdoe quem é agro, discorda, mas a ostentação é a coisa mais imbecil que existe na face da terra. Então, falando sobre isso, sobre por que você querer ser rico, pra que você quer ser rico? Ah, porque eu quero mostrar pra todo mundo, não, não, não. Pra que você quer ser rico? E essa é uma pergunta importante, porque se você não tiver a motivação certa, você vai virar um rico idiota. Queira ser rico pra você ter mais qualidade de vida, pra você ir pra tua família, pra você poder sair com a tua esposa, seus filhos, poder fazer uma viagem. Outra coisa, você ajudar pessoas. Ajudar pessoas não é função de quem é rico, mas quanto mais dinheiro você tiver, mais gente, você vai poder ajudar. Isso é muito legal, né? Liberdade financeira. Não fica achando que a aposentadoria do INSS vai garantir o teu futuro, que não vai. Primeiro, o planejamento de vida do brasileiro já tá errado, porque é assim, eu vou estudar dos 0 até os 22 anos, eu vou trabalhar que nem uma jamanta dos 22 até os 70, e nos 70 eu começo a curtir a vida. Que planejamento louco é esse? A educação financeira te faz perceber que você pode ter essa liberdade financeira com 40 anos, com 50. consegue ter uma grana investida, que já vai gerar uma renda passiva. Dinheiro caindo na tua conta sem ter que fazer nada. Maior do que a aposentadoria da maioria dos brasileiros.